Salve galerinha Bora lá com mais um vídeo Perguntas e respostas Vamos lá então Isso aqui é sobre o último vídeo que eu fiz Eu vou responder as perguntas que a galera deixou aqui Pessoal, antes de mais nada Eu estou tentando manter O canal focado nessa hora de perguntas e respostas Que eu acho que eu ajudo mais vocês Do que eu ficar postando vídeo informativo Porque vídeo informativo já tem muita coisa na internet E as vezes você vê um vídeo informativo E não entende alguma coisa Entendeu? Aí você vem aqui e pergunta e eu explico Eu acho que fica mais fácil Até para mim gerar conteúdo E até para vocês assimilarem informação Eu estou pensando em fazer uma série de peptídeos Já faz tempo O problema é que eu estou sem tempo Para Para poder reunir material Para tudo isso Vou ver se eu pego Um fim de semana Que eu estiver de folga E reúno o material A respeito disso Estou meio com sono Essa noite Essa madrugada eu não dormi Aliás Trabalhei a madrugada Não dormi de manhã Não dormi de tarde Eu dormi um pouquinho Mas Então Vou dar umas bocejadas No meio do vídeo Então vocês Não levam mal não Tá bom? Vamos lá O Carlos Henrique Está perguntando se eu estou usando Cabergolina Não A única coisa que eu estou usando É o Parlodel Eu não estou usando a dosagem Que o pessoal usa Eu uso meio comprimido Duas vezes na semana Ou um comprimido Uma vez na semana Eu não estou muito preocupado Com isso agora não O Criso Está perguntando Vai Usar GH em doses altas Sem insulina Realmente dá merda Diabetes e afim Se sim Até que dose É sensato usar Sem insulina O pessoal Costuma relatar Eu na literatura Não tenho muito disso O pessoal costuma relatar Que até 5 6 uís Aí Dá para você levar de boa É Sem o Sem o uso da insulina O problema O Criso É que Você fala de pessoa Por pessoa E o tempo Que você vai usar Entendeu Então Ele meio que Causa uma Hiperglicemia Hiperglicemia Pode gerar Resistência insulina Que pode gerar diabetes Tem uma dosagem Até onde isso É maléfico Ou benéfico Tem Agora Eu te falo Uma dosagem exata Tem como Que cada corpo Funciona de um jeito Tá Mr. 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 Nispro De novo Vai Finalizar um Blast 12 semanas De trembo Texto Preciso realmente Fazer um Cruze Por causa Da Homeostase Ou posso Mandar outro Blast Sem Cruze Se você tiver Tendo ganhos Você pode Por exemplo Se você finalizou Um blast Para bulking Tá E você quer Emendar um Para cutting Manda ver Eu vou fazer Isso agora Entendeu Eu estou com 97 quilos Então vou finalizar Daqui Três semanas Um blast De bulking E depois Eu vou entrar Em cutting Aliás Eu não estou Vindo a hora De entrar Em cutting Mas Eu não gosto De ficar pesado Já reparei Que para mim Não funciona Isso Ficar muito Acima de Eu estou com 98 quilos A coisa está feia E se você contar Que eu gosto De droga mais estética Eu estou grande Estou Voluminho legal Mas eu não gosto De ficar retido Enxado Eu gosto Da musculatura Densa E até a densidade A deca começou A bater Agora Eu estou entrando Na oitava semana A deca começou A bater Começou a aumentar Uma retenção Absurda E até a densidade Da trem Ela está pagando Um pouco Do que eu estava Felipe Lacerda Fala a divisão De treino Que você usou Para melhorar As dorsais Ponto fraco Cara Eu comecei Treinando Três vezes Na semana Entendeu E eu fazia O seguinte Um dia Eu focava Em largura Um dia Eu focava Em densidade E ia alternando Depois eu passei Para duas vezes Na semana Isso com volume Mediano Uns quatro Cinco exercícios Hoje Eu estou com Uma vez na semana Só Só que eu estou Chutando balde Estou atacando Um volume Muito maior Tá Eu dividi Coisa de Três semanas Mais ou menos Cada teste Qual que eu achei melhor Eu achei melhor Fazer Três vezes na semana Só que Quando eu estava Fazendo três vezes na semana Eu diminui Muito o volume Nos outros grupos musculares Por exemplo Eu não treinava mais ombro Eu não treinava mais bíceps O peitoral Fazia um supino Inclinado E um pec deck Só E Agora eu já estou Treinando tudo normalmente A única coisa Que eu não estou Treinando ainda É perna E não vou treinar Vou treinar no cutting Porque eu sei que a minha perna Desenvolve rápido E ela fica proporcional Quem quiser me chamar de frango Porque eu não treino perna Compara a perna com a minha Tem vídeo meu no YouTube No No Foto Minha no Instagram E até vídeo no Instagram Lá Que eu vou falar para você Que as pernas estão melhores Porque de muito atleta Que tem na perna Bem pra caramba Deixa eu ver aqui Do Fidel Pô bike Bateu Ah não Pera aí Primeiro tem o José Gomes E aí bike Quanto tempo para sentir os primeiros Efeitos da opção do Lolona Cara Esteticamente Eu acho que nenhuma droga Você tem que esperar Pelo menos umas 4 semanas Para falar assim Está mudando o shape Mas Algumas coisas como Por exemplo Força Resistência Você sente logo no início Porque a Oxandrolona É uma droga de ação rápida Eu nunca testei O Oxandrolona Tá Eu não posso falar Por experiência minha própria Eu vou testar agora No cutting Só que De todo mundo Que eu administrei Que eu vi administrar Em dosagens boas Tá Não é 20mg por Por dia não É coisa de 60mg pra cima O efeito estético Foi muito bom A força foi absurda E ela dá um aspecto Num shape assim De Sabe Afinar a cintura Porque ela diminui A gordura visceral Muito bom Cara Era uma Misturar ela Com o preembolistano Sem pedra pra caralho Pô bike Bateu forte as paradas Bateu mano Bateu E foi como eu falei A Deca começou a bater agora De semana passada pra cá Que eu tô vendo Que eu tô mais inchado Tô mais Meu rosto tá redondo Tirei a barba Meu rosto arredondou Pra caramba Tô rolição Tô Tô rolição Mas Faz parte do protocolo Show bike Não aguardo esse cutting Vamos lá Daqui umas 3 semanas A gente começa Eu vou manter a Deca No cutting ainda Por mais umas 4 semanas Bike Prime bolona pra mulher Em baixas doses Pode ser válido no off Pode Pode Mas depende muito Do teu grau de virilização Mas eu já vi Mulher de misturar trembo E tem menos virilização Do que com o próprio estano Por que? Porque ela é mais anabólica Então você usa uma dose Menor E ela gera mais anabolismo E Acaba gerando menos colateral Porque você precisa De uma dose menor Comparação de Anabolismo Com colateral Acaba sendo muito mais vantajoso Você usar Uma droga mais forte Em dosagens menores Do que vice-versa Do que o oposto Na verdade Informações boas Valeu monstro Lemborizado Mike Tu poderia indicar livros Estudos Pra quem começar Nos AES Cara É muito complicado Entendeu? Porque você vai pegar um livro Você não vai entender nada Do que tá ali O que você vai ter É perfil de droga E se você acha Qualquer fórum de musculação Os perfis das drogas E O que eu considero Vantajoso E eu falo pra todo mundo É você testar em você E em outras pessoas Como que você sabe De outras pessoas Inversão com atleta Porque livro Tá Vai estar a informação ali Mas livro é muito básico Ah, 500 de texto 400 de deca Deca retém líquido Estano não retém Tá Mas No seu físico Entendeu? Ou no físico de outra pessoa O resultado pode ser totalmente diferente Então por isso que eu falo Se é uma coisa que é pra você Eu acho mais vantagem Você começar Com a texto É o que eu sempre falo aqui Base Depois você tira texto Deixa ela em uma dosagem baixa Testa outra droga Numa dosagem padrão Tipo 400 Gente, a média De uma droga pra outra Que vocês podem usar pra teste É 500 miligramas Por semana Tá Isso se tratando de drogas Injetáveis Tá Orais pode ter algum Alguma modificação aí Que a gente pode tentar fazer É Agora Peraí, deixa eu colocar pra cá Que eu não tô conseguindo a pergunta inteira Agora Opa Caiu aqui Só pra você Livro pra você aprender Sobre anabolizante Tem esses livros aí Dudu Haluch Lançou livro já Entendeu Dan Duchene Tem livros Só que são coisas Que eu vou ser bem sincero com você É Nem sempre Vai funcionar pra todo mundo Tá Eu acho que a prática é melhor Principalmente Quando se tratar de Como que eu posso dizer Quando se tratar de Algo que você quer pra você Tá Não pra você Virar coach Coach você vai ter que Ralar muito Estudar muito Pegar muita prática E depois começar a frequentar Na hora que você tiver A prática Você começa na teoria E Aprende A parte bioquímica Fisiológica E endócrina Eu acho que é a melhor maneira Que você pode Adquirir um conhecimento A esse respeito Tá legal Agora vamos ver aqui No outro vídeo Esse vídeo Deu um monte de polêmica Porque teve muito neguinho Aqui falando merda Pra caralho Tem um tal de Cílio Santos Que eu falei A respeito das consultorias Então eu vou esclarecer Algumas coisinhas Aqui tá Com o pessoal Que acha que a minha vida É a vida deles Eu tô falando de mim Tá Eu não vim aqui Fazer pedir conselho Pra ninguém Eu vim dizer O que acontece na minha vida E o que é prioridade Pra mim agora Então o cara tá falando assim Na boa Tu tá errado Eu tenho dois canais Referentes à musculação Páginas altas no Facebook Muitos vlogs de maromba Eu quero saber Quem que é esse cara Porque ele domina Então o cenário maromba Na internet todo Entendeu E eu não faço nem ideia De quem que é Mas quase todos Já passou de 100 mil inscritos O cara tem canal De 100 mil inscritos Quem que é você Meu irmão Que eu não te conheço Estou na pegada Há 6 anos já Teu canal é foda Mas tá precisando De muitas coisas Você analisa os gráficos Do seu canal Meu irmão Eu já falei pra você Eu não tenho tempo Pra isso Tá Eu não tenho tempo Eu não sou vlogger Eu não quero ser vlogger A minha intenção É ser coach Tá Coach de atleta O problema É que como eu já falei Num vídeo Aqui eu não vou arrumar Atleta Enquanto eu não subir Num palco E mostrar o meu trabalho Lá E fazer amizade Com o atleta Lá em backstage Isso não vai acontecer Que é o que 90% Dos coaches fizeram Tá Nem vou continuar Porque não vale a pena Aí tem um tal De Junior Freitas Aqui ó Na minha opinião Ele foi um mala Começou com as condições Até melhorar um pouquinho Sim E eu não menti pra ninguém Eu falei que tava fazendo consultoria Aqui barata Porque eu tava passando necessidade E eu não comecei com consultoria Porque eu tava na merda não Meu irmão Eu já faço consultoria Desde 2016 Tá Desde 2016 O problema É aluno iniciante Que não dá Continuidade E se vocês quiserem Um dia Eu mostro os vídeos aqui De quando foi a última Último feedback De 90% dos alunos Pra vocês verem Entendeu O cara começa a consultoria E para Entendeu Aqui Consultoria Função Sabe pra quem que funciona A consultoria Ou pra quem tem muito dinheiro Porque aí é assim ó Furou um pneu O cara para a dieta O cara compra Anabolizante Tudo picado Furou um pneu Ele não vai deixar De comprar pneu Pro carro dele Pra poder Continuar a consultoria Faltou dinheiro Pro rolê Com a gatinha Ele não vai deixar Tem que ser Pra cara que tem dinheiro Ou cara que ama muito esporte Geralmente o cara que ama esporte Já é atleta Coisa que eu ainda não consegui Trabalhar com nenhum atleta Aí tá falando que eu tô passando Falta de credibilidade Que não sei o que Que eu quero ir pros Estados Unidos Não tem nem dinheiro Pra comprar uma moto Detalhe Eu já comprei a moto E detalhe Eu já comprei quase Um terço do dinheiro Que eu preciso Guardado pra ir pros Estados Unidos Porque eu não sei se você sabe Eu tô trabalhando à noite Eu não vivo disso aqui não Tá bom Então antes de você falar alguma coisa Lava a boquinha de peru Pra falar com o de mim Tá Você não sabe da minha vida E outra 90% dos caras Que vêm falar da minha consultoria Nem alunos meus são Aí ah Os coaches fazem isso por amor ao esporte Ah vai tomar no teu cu mano Você acha que alguém aqui é coach por amor ao esporte Pede pra ele te dar consultoria de graça Entendeu? Pede Não tem nem quem faça consultoria Vídeo Sem pensar em ganhar alguma coisa aqui Só que eu não sou hipócrita de falar que eu sou desse tipo de gente Eu falo a real Aí o Jean Cavalcante tá falando Se não investir Se não divulgar Não vai pra frente Eu não tenho dinheiro pra investir meu irmão Não tem dinheiro Não tem tempo Não tem mais saco Entendeu? Se você gosta do canal do jeito que ele tá Com vídeo desse jeito Quer continuar acompanhando Beleza Se não quer Fazer o que? Foda-se Tô preocupado com isso Parou Do mesmo jeito que ia parar com o canal Tá igual aqueles alunos que me tiraram os conteúdos Então cara Pra você ver Eu voltei com o canal Pra tentar ajudar os outros Só que tem idiotas como você Que não dão valor Aliás Tem um monte de De comentário besta teu aqui Que pra mim Tô cagando e andando pra você Ó eu e o Juno Fui falando que eu sou charlatão Quem fez consultoria se fudeu Primeiro que você nem aluno meu é Então como é que você tá falando que eu sou charlatão? Duende verde Vai querido Estou com 90kg Um BF de 18% Tenho bastante massa magra também Eu sou relativamente grande 43 de braço Tu não é grande não brother BF de 90kg Um BF de 18% 43 de braço Já começa por aí Não é grande Tu tá Rolissim Assim como eu tá 95 de cintura Assim como eu O que você indicaria pra mim Abaixa o BF Pode abaixar o BF Entendeu Eu mesmo tô com o BF alto Porque eu não tô ligando muito Aliás o meu BF nem tá tão alto Proporcional ao meu tamanho Entendeu Eu tô retido mesmo O Botura está com uma dorsal animal O problema do Botura é que o sucesso e o dinheiro subiu na cabeça Mano Eu não sei de onde vocês acham que o Botura subiu na cabeça o sucesso Pra mim ele continua a mesma pessoa humilde A única diferença é que o Botura faz um canal hoje mais focado como se fosse um programa de TV Porque o canal dele cresceu E ele quis levar pra esse lado Eu não quero Entendeu O Botura criou um Vamos dizer que ele criou um personagem Mas ele criou um programa de TV O canal dele Eu não quero isso Meu canal nunca a intenção foi essa Meu canal foi sempre a intenção ser mais tipo assim Uma parte didática Voltado pra aula Se o cara se curou e adquiriu o ginecobastia por estradiol Mas Dois ou três semanas após ele percebeu isso Ele encher o cu de amoxifeno de hidrosógeno e o ginecobastia vai embora As vezes solta o amoxifeno e diminui Entendeu Solta o amoxifeno e diminui Bike Beleza Tenho uma dúvida Compre os meus produtos mensalmente Com certeza dá mais de 800 Quando estiver com todos os produtos em mãos Pode ser assim Ou porque Nossa mano Pelo amor de Deus Como é que eu li isso que você está escrevendo aqui Pode ser assim Ou não Porque pra mim fazer um breche Eu vou comprando Não brother Primeiro que você tem que comprar os produtos pela real E é uma compra de 800 Se você comprar 100 hoje 100 amanhã Em 8 meses Aí não Você tem que ir lá comprar E a pessoa da real vai chegar em mim E passar o teu contato Entendeu Aí não Aí fica fácil Aí todo mundo ganha consultoria de graça Vai que eu vou começar uma reposição hormonal com acompanhamento médico O que você acha Não acho nada Não acho nada Aí tem outro babaca aqui Tal de Bruno Rodrigo Até hoje estou esperando ele responder essa pergunta que fiz há 3 meses Minha dúvida é sobre a utilização dos peptídeos E você vem falando com o seu canal Como segredo para a real hipertrofia Ou seja Eu concordo plenamente Cara Eu com sinceridade Eu não sei nem quem é você Tá E muito provavelmente a tua pergunta Deve ser alguma coisa Focado É Mais específico para o seu caso E realmente Eu não vou fazer de graça Tá Você está falando Como que Frank Zeme Mike Mendes Sérgio Oliva Esses casos tinham Genética Tá bom Genética Eles tem uma quantidade de fibra maior do que a maioria das pessoas tem Não é à toa que nem todo mundo Hoje em dia qualquer Zé filho é fisiculturista Por quê? Porque hoje em dia é fácil burlar genética Então tá aí O vídeo é esse É Mais uma vez Contato da consultoria Na descrição do vídeo E gente Vamos fazer o seguinte Mandem e-mail para mim E digam qual que é O objetivo de vocês Escreve lá Ó O bike Meu objetivo é fazer tal coisa E eu tenho disponibilidade de gastar 800 por mês Aí eu te passo o contato da Real Pelo e-mail Você vai Compra A Real vai te passar O teu contato para mim E aí você faz a consultoria de graça É simples É fácil Tá bom É muito fácil Se você não quer gastar com a consultoria Faça isso Diz pra mim qual que é o teu objetivo Se você tem disponibilidade de gastar Esses 800 reais num protocolo Que Pra mim É fácil gastar Entendeu? A não ser que você vá usar uma droga só Se for usar duas Você já gasta isso E aí Você faz a compra com a Real E me procura Beleza? Tá certo É isso aí Vai estar todos os contatos aí Abraço Até mais